Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela. Você quer mais um vídeo de react? Parece uma maçã. Credo! Tava agarrado na aparelha. Não. Eu sou a Raul. Já falei. Eu sei. Fala de novo. Olha a sua voz. Você falando de Obrela é delicioso. Ainda mais, eu gosto muito do vídeo desse canal, desse maravilhoso, desse tesudo. Em qual esse vídeo eu vim achar só assim nela. O equívoco da maioridade. O cara corre, é vôo. Tenho só no vídeo. Um, dois, três e tchau. Graça de momento, nós se torna adulto. Um dia você é um espetacular, criança chubirabirão. Mãe, tem café. Foto de um adulto com síndrome de Peter Pan. Pagando de chubirabirão. Olha o seu fio guileiro também. Olha o barulho é eu. Estou trabalhando aqui. Mostrando com medo na casa. Na minha cabeça, quando eu fizesse 18 era o de maior e já era adulto. Mas parece que não. Atualmente, 49% do meu público tá entre 18... A 24 anos, ó. O cara diz, é claro que ele me diz. Cês ficou feliz? Hein? Tu já tá ganhando um cascaizinho no final do mês pra pagar o Serasa? Ou tu é só mais um... Enzo Family Friendly de comercial? Todo... Serelep imposto. Seja bem-vindo ao mundo mais difícil. Agora com os incentivos sociais paternos. Cadê o meu ticket? Um, dois, três, tchá, tchá, tchá. Um, dois, três, quatro, tchá, tchá, tchá. Os pulos de easter eggs possíveis nas suas responsabilidades. Só sei dançar. Como é que arruma isso? Ai, ai! Imposto para devorar impoleto para quitar. Mano, é um que vem de gasolina, né? É um imposto em piranga. Se cês tá na pior por... Não vejo a hora de ficar bem. Fica de dúvida do mais velho que você deve ser gostado. Ah, esses pleb com primer. Bom, eu já não vi a hora de sair de casa. Era logo desde cedo, fi. Porque quando era criança, minha mãe não deixava fazer nada. Proibido de tudo o que era bom. Mãe, posso brincar? Hein, altinho? Não posso brincar. Não posso rolar. Não posso andar. Não posso uma conha entrar pra máfia e tatuar a cara. Não! Pá, não vejo a hora de dezoitar e sumir. Devia ter engravidado logo alguém. Porque assim ela já me expulsava logo. Aí não precisava esperar dar dezoito. Mi madre! Habla, my filho. Estou engravidito. Escrevi de dobro, 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 dobro. Lá para os meus 15 e 16, quando eu ainda era um jovem dinâmico. Ó, ó, ó. Nessa fase, fi, a minha véia me motivava desde cedo. Literalmente. Gorda pra ficar gorda. Bora, arrumar a casa. Bora! Só o puto que ganho dinheiro deitado. Não vai descansar quando tiver no cachorro. Isso no sábado de manhã, acho. Meu Deus Miguel. Até que chegou um momento que eu fiquei de maior. Eu fui falar sobre minhas aspirações pra minha família, né? Imaginei uma cena zona de dois filhos de Francisco. Quero ser empreendedora, né? Você quer ser empreendedora, meu filho? O que que tu vai fazer, meu menino? Youtuber! Não vejo a hora de puxar o vinheto. Ah, esse jeito que eu fazia. Tá bom. Até parece. Na hora que eu falei... Você é Youtuber. Já tinha uns 20 anos. Já era um pré-adulto, filho, né não? Eu não podia tomar a decisão por mim, não. Era a família que decide, ó. Sexto e o meu é pedreiro, velho. É o legado da família. Vai bater lá, gente. Família, eu sei que vocês veem meus vídeos, então eu quero te avisar. O papai era assim. Vocês, amo vocês. Mas eu vou ter que dar uma expose aqui pra... Papai, pra papai, pra papai, é... Trabalha calvar sapato no sol, mano. Qualquer coisa fora disso... Não é trabalho não, pra papai. Rapaziada. Eu tava guardando por casos de família. Só que nem sei se ainda existe esse programa, mas... Às vezes as pessoas perguntavam assim... Ah, você tá... Porque eu sempre trabalhei em obra com o meu pai, né? Então, aí depois que comecei com o YouTube, comecei... Depois, comecei a ganhar dinheiro. Que a galera... Aí... Parei de trabalhar com o meu pai. E a pessoa perguntava... Ah, você não trabalha com o seu pai em obra? Assim... Aí perguntava com o meu pai, né? Ele tá fazendo aqui agora, né? Palhaçada lá de ficar gravando vídeo. Rapaziada. Vocês acreditam que eles apostaram? Claro. Que eu não ia tancar três meses? Os cara apostaram, velho. Caralho. Não, porque assim... Eu acho que eles acham que eu ia pra um buraco. Vai comer rápido. Vai comer estortileiro. Vai viver como? Vou levar meus sapatos pra ele lá engraxar lá na rodoviária lá. Pô, mas aí... Não vou mentir não, filho. Eles quase ganharam. No primeiro mês, filho. Ai, filho. Não tem agonia. Sabe de lembrar, Xuli. Eu acho que... Me mudei com tudo que eu tinha. Um colchão e um sonho. No primeiro dia, eu gastei cinquentão em produto de limpeza. Ainda tive que limpar. Essa comidinha. Se eu nasci, foi homem. Nos começo, eu vivi de delivery. Não, não. Não, não. Não, não. Porra, rapaz. Acabou, hein? E aí, o que era meus ovos? Era tudo por ligação ou ódio que eu tinha. Dois pastéis de carne e um de flango. Dois pastéis de carne e um de flango. Isso, flango. O endereço quer que lanche integral. Tira o patati e o patatá do rabo e fala comigo direito. É pra levar uma pizza. Nem pedi pizza. Fazer pastel, velho. Hum, eu não gosto de conversar com pessoas no telefone. Eu odeio, mano. É sempre alguém cobrando alguma coisa. Quando não era delivery, era os congelados ou eu na cozinha peladão revolucionando na gastronomia? Pior que despacho. Era a coisa mais feia do mundo, mano. Parecia que era a comida que tava com fome. Se eu oferecesse pros mendinger, ele ia falar Mano, tô de dieta. Eu faço isso. Se eu resolver esse mendinger, não vai me mandar DM. Mano, eu só não preciso tocar. Pô, mas calma lá também. Eu declaro os tutoriais do YouTube... Culpado. Não doeu. Não doeu. Eu fico puto porque com os caras, funciona de primeira. Eu vou fazer o bagulho e nunca funciona, velho. Eu tô aqui na minha avó. Eu vou dar uma batidinha. Resolvi o problema, gente. Salvou nós. Parabéns a todos os cor envolvidos que inventam isso aqui. E nem é merchan. Mas voltou na minha vida adulta. Minhas roupas, coitada. Parecia que eu tava lavando com Viagra em pó. Vários meses sem ver a água. Tava dura o bicho. Será que é meu isso? Tive que comprar uma máquina de lavar em 973 vezes pra não me tornar igual a minha mãe. Fazer com as roupas que o Chris Brown fez com a Rihanna. O melhor investimento, velho. Já pode botar na biodlista. Youtuber de 10 milhões. Lavo, passo e cozinho. Mano, não é porque eu moro em outra casa sozinho, no nada, meu cachorro latia pras paredes, filho. Diz que os animais ainda interagem com o sobrenatural, né? Já viu isso? Deve ser uma merda então de ser um cachorro e ter que beber água às três horas da manhã. Fala a boca, moço. Eu sou adulto agora. Acho que é aí que tu começa a ser velho e não se importa mais. Antigamente eu tinha medo do escuro. Hoje eu tenho medo é da luz. Já viu o preço das contas? Tá, não tá, velho? Caralho, caralho, caralho! Ai, velho! Assustei, assustei. Delegante pra qualquer pessoa, filho. Principalmente quando os caras cortam do nada. Ei, Pepe, tá mexendo o quê aí, Pikachu? Mexendo o quê? Vim cortar energia, olha essa gambiarra. Cheio de gato! Ei, foda de puta! Tem duas gatas ali, meu irmão! Não grita não, tô do teu lado, tá vendo não? Sou surdo não. Ei, se eu fosse tu não mexer no que tu não entende, filho. Não entendo, tu acha que não tem espelho em casa não? Faz ideia, meu irmão. Valei pra não mexer essas porra, não escuta, mano. Agora é um mês sem energia. Mano, atualmente mora eu, minha esposa e meu cachorro. Isso já faz uns quatro anos que nós estamos nessa. Da hora, né? Mano, até porque achar uma pessoa linda, cheirosa, que beija bem. Difícil encontrar. Mas sim, eu existo, mano. Percebi que toda vez que ela vinha me visitar, ia se infiltrando ali devagarzinho, tá ligado? Do nada as coisas vai mudando. Do nada minha casa vira um mojo dojo house da Barbie. O que que tá acontecendo? Será que ela tá dando indícios? Qual é, Sérgio? Será? A gigantesca cabeça da minha... Que ridículo, velho, tá vendo? Como é que o cara deles vai falar que... Isso que é foda, fi. Porque pra alguns caras, eles levam a vida inteira pra descobrir isso. E quando percebe, já tá no cinquentão, na crise da meia-idade. Bom dia, meu velho do capa. O quê? Eu fiz cinquenta? Eu já sou um adulto? Acho que não tá na hora de meter o pé, não. Tá na hora de colocar você no asilo, falando bobagem aí. Vai, 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 vai pra você trabalhar, vai, vai. Hahahaha! 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 Este vídeo patrocinado pela Black. Mano, me dizem vocês dos 49% que caiu aqui de paraquedas. Como é que é, mano? Eu tô ficando doido, é só eu nessa porra. Particularmente, eu acredito que independente da idade, o futuro não me pertence. E eu sei que um dia isso aqui tudo só vai ser... Memórias, mano. Não. Ele especta o caracol. Clica no botão inscreva-se, não esquece, deixa o comentário da hora aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, cês são fodas, tamo junto e... Aba! Seja saindo pra ele que o tempo passou dentro é uma giganteca. Né? Essa questão de... Tem dois aspectos na real, de você ser adulto e não ser adulto. Né? Eu acho que hoje meio que a sociedade em si ela quer um adulto idiotizado, um adulto babacado. E as pessoas confundem muito você ser engraçado, você ter um senso de humor, às vezes, maluco, igual o meu, com infantilidade. Sendo que não. Eu acho que a maioria da galera que tu pega, uma galera de 30, 35 anos, já belau nos 40, é muito mais infantilizado do que muita galera que, igual eu, tipo, mano, eu, independente de qualquer coisa, eu amadureci muito rápido de muitas, muitas questões. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade em obra, tá ligado? Papai sempre falou pra gente adolescente, eu trabalho no come, tá ligado? Então, tipo assim, você cresce, mas você, quando você faz 18 anos, vem a responsabilidade, né? Qualquer pirocada aí que tu vai ter que assumir a responsabilidade, filho. Então, tipo, só que o que acontece é que os adultos hoje estão idiotizados exatamente por causa da internet. A internet não é mais lugar pra, tipo assim, tem lugar, lógico, pra pessoa mais, entre aspas, normais, mas exige que você seja idiota. É a lei, você tem que ser idiota. É por isso que eu odeio tiktok, odeio kawaii, odeio essas porra todas. Porque ali exige que você seja idiota, ali exige que você seja imbecilizado, tá ligado? E você ri, você fazer uma piada de quinta série, igual eu falo a Gi, tá ligado? Isso não muda o fato de você ser um adulto, um homem, até mulher também, mas responsável. É humor, cara. O problema é você se vestir, se comportar e pensar igual um retardado, viver, viver o seu dia-a-dia com aquele pensamento de, sei lá. Adolescente, como se você tivesse internamente 15 anos. Eu recentemente, eu recentemente, demais depois que teve filho, eu comecei a rever muitas coisas, tá ligado? Muitas coisas que realmente tem hora que, tipo, você fala, meu irmão, puxa pra você a responsabilidade, tá ligado? Tipo assim, só que no campo de visão dele, eu entendo um pouco que, desde as últimas coisas e tudo, ele viu o tempo passar e muita coisa pra ele não mudar tão positivamente. Acho que a melhor coisa que aconteceu pra ele nos últimos anos foi ter encontrado ela e estarem casados. Você vai ter certeza, se perguntar pra ele qual a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos pra você, ele vai falar, foi ter casado com ela, estar com ela, namorando ela, casado, morando na mesma casa. Então, lógico que pra cada um tem gente que vai amadurecer mais rápido, tem gente que vai amadurecer mais rápido, vai depender do seu trauma, depender do que você faz. Mas todo vídeo dele ali tem essa pegada mesmo de, tipo assim, o tempo passou, tá passando, e é foda, tá ligado? Então, é muito bizarro mesmo, né? Então se tem filho, então eu passo mais rápido ainda. Nossa! É isso aí, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo, assim como nós gostamos, se gostar desse lado, se gostar desse lado, se gostar desse lado, se compartilhar com todos os seus municípios. É isso aí, galera, é um abraço. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho